Música Hoje estamos aqui no Porto de São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo, a cerca de 180 km da capital. O Porto de São Sebastião é simplesmente um dos principais portos públicos do país e sua configuração natural o coloca como a terceira melhor região portuária do mundo. Música E a Ciel Telecom foi contratada através de licitação pública para implementar um projeto de conectividade para suportar as redes de dados, voz e imagem, tanto aqui do Porto quanto do escritório administrativo que fica a cerca de 1 km daqui. Música Em 2017 recebemos o desafio onde a gente teria que unificar a sede operacional e a sede administrativa que ficava em São Paulo. A gente desenvolveu um projeto junto à diretoria, onde trouxemos toda a parte de back-office para a área operacional, onde não existia infraestrutura alguma de interligação entre os pontos, nem conectividade de telefonia. O Porto tem algumas restrições, porque literalmente é a beira-mar, onde temos problemas de interpéries, problemas de corrosão, e tudo isso teve que se desenvolver uma infraestrutura de forma correta. Infraestrutura em alumínio, cabeamento próprio para garantir um pouco melhor essa corrosão, cabeamento blindado em algum dos pontos, e o grande segredo é a fibra ótica, né? Não tem problema com interpéries e tem uma melhor comunicação aí entre os dados, né? Música Foi um choque de tecnologia que houve dentro do Porto, onde não existia. A gente tinha cinco linhas telefônicas analógicas que contemplavam o ambiente inteiro. Hoje eu tenho um telefone em cada mesa de cada funcionário, link de internet, eu chego em todos os prédios hoje, com essa interligação que foi feita via fibra ótica, e tem uma gestão do nosso back-office, faturamento, entre outras coisas, com mais garantia e robustez. Música Foi um trabalho muito bacana, foi feito em conjunto, sempre em parceria, a CEL sempre trabalhou em parceria com a gente. Vocês trabalharam com muita dedicação, atendendo os requisitos, que não são poucos, ambientais do Porto, a gente tem a ISO 14001, tanto para acesso ao Porto, quanto de segurança do trabalho e meio ambiente para descarte. Então, vocês atenderam todas essas normas, a gente foi auditado, foi apresentado o processo, de como foi feito, a CEL atendeu todos os requisitos, e não parou em nenhum momento a operação do Porto, nem a parte de back-office e faturamento. Como equipe qualificada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega, para garantir a qualidade final do seu projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.